Olá torcedor, olá fã do futebol, olá amigo do esporte. Estou aqui numa segunda-feira meio que de cabeça inchada como o torcedor do Palmeiras está pela perda do título para o Chelsea. Quem acompanhou o último vídeo e se não acompanhou, dá uma olhadinha. O vídeo que nós fizemos antes do jogo do Palmeiras tinha como título a obrigação do Palmeiras ser campeão dessa Copa do Mundo. E eu dizia que o Palmeiras tinha essa obrigação, porque vive realmente um ciclo maravilhoso, um ciclo virtuoso, e que times do Brasil que viveram seus ciclos virtuosos conquistaram grandes resultados. Foi assim o Santos em 62 e 63, praticamente a década de 60 toda brigando ali com o Botafogo do Rio, mas soube se aproveitar e foi bicampeão do mundo em 62 e 63. Depois a gente tem o time do Grêmio, o brilhante time do Grêmio, que foi campeão sobre o Hamburgo também. Aquele Grêmio era maravilhoso, era um Grêmio histórico num ciclo virtuoso. Aí você vem para o São Paulo Futebol Clube, que também tinha um ciclo sensacional, virtuoso, foi campeão em 92, 93 e depois Tri em 2005. E você vem para o Corinthians, que também tinha um ciclo virtuoso com o Tite, apesar de muita gente contestar o jeito do Tite jogar, mas o que importa é que ele foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. Enfim, o Palmeiras vive um ciclo espetacular, acabou de ser campeão da Copinha, título inédito, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. E eu dizia que o Palmeiras não podia perder a chance de ser campeão do mundo, dada esse ciclo virtuoso que ele tem. Pois bem, não deu certo. O Palmeiras acabou não conquistando esse título do Chelsea e eu não concordo, acho uma conversa muito rasa essa de que o Chelsea custa 3 bilhões de reais ou 2 bilhões de reais e que o investimento do Palmeiras é de 200 milhões de reais. Isso é uma conversa muito frágil, isso é uma desculpa muito esfarrapada para o torcedor do Palmeiras, porque quando o São Paulo ganhou do Milan, o Milan custava muito mais caro que o São Paulo, quando o São Paulo ganhou do Barcelona nem se fala o tamanho daquele time do Barcelona, quando o Grêmio ganhou do Hamburgo nem se fala e o próprio Corinthians também, o time adversário na Copa do Mundo era muito mais caro. Porque se o Palmeiras ganhasse do Chelsea, ninguém ia falar que o investimento do Palmeiras é de 200 milhões e que do Chelsea é de 2 bilhões e 3 bilhões. Portanto, uma desculpa muito rasa. Eu achei que a torcida do Palmeiras ficou muito conformada com esse vice, ser vice de um campeonato que tem dois jogos é uma coisa muito frágil, eu não comemoraria se fosse vice dessa maneira. Portanto, eu quero aqui demonstrar um time que a gente apostava, e todo mundo sabe que eu sou São Paulino, e torci aqui com o nosso João Vítor Cristóvão, que é um torcedor do Palmeiras fanático. Torci com ele, gritei com ele, mas aí fiquei extremamente decepcionado. Eu achei que o Palmeiras poderia ter brigado mais por esse título, eu achei que o time inglês armou uma emboscada e nessa emboscada o técnico do Palmeiras acabou caindo. Achei que o Dudu poderia ser um jogador mais decisivo. Eu achei que o Palmeiras tinha que ter tratado essa chance de disputa do Mundial com raça, com sangue no rosto, sabe? Com um pouco mais de brilho. Mas entregou, foi assim jogando, não foi um time, repito, cair numa emboscada do time inglês. E o Abel depois. Esse é o tipo de discurso para técnico garantir emprego. Quero que meus jogadores comemorem tomando muita cerveja no avião. Devemos comemorar o vice-campeonato. Isso é discurso de técnico que quer garantir cargo. Que não conseguiu o título e aí vamos comemorar o vice-campeonato. Uma decepção, o Palmeiras não ter levado. Eu acho até que o Palmeiras terá novas chances, porque eu até acho que o Palmeiras hoje, mais uma vez, é candidato a de repente chegar numa Libertadores da América e conquistar o título de Libertadores da América e voltar a ter a chance de disputar o Mundial. Mas os ciclos virtuosos eles encerram. Olha quanto tempo. Olha quanto tempo o São Paulo disputou o título Mundial em 2005. Olha o Grêmio, olha o Corinthians, também já está fazendo um tempo. Será muita sorte se o Palmeiras voltar a disputar um título Mundial. Acho que tem time para ser campeão da Libertadores este ano e ter mais uma chance. Mas os bons ciclos acabam. E assim, da mesma maneira que contrariando a minha torcida, que é a do São Paulo, posso torcer para o Palmeiras? Vou torcer para o Palmeiras. É um time brasileiro, vou torcer para o Palmeiras. Da mesma maneira que eu vim aqui e me expus dizendo que eu vou torcer para o Palmeiras, por ser um time brasileiro, o nosso Joãozinho aqui é torcedor do Palmeiras, vou entrar na sua briga e torceria por qualquer brasileiro que chegasse a final. Da mesma maneira que eu me expus dizendo que vou torcer para o Palmeiras, eu venho aqui para dizer que estou decepcionado com o Palmeiras. decepcionado com o discurso do treinador. E essa conversa rasa conformista de que o time nosso custa 200 milhões e o time inglês custa 2. Se ganhasse, se tivesse ganho, ninguém ia tocar em assunto de dinheiro. Fraco o time, achei que não brigou, achei muito frágil o Palmeiras para um time que buscava o seu primeiro Mundial. Isso custou a vida de um advogado lá em Rio Preto, não é? Custou a vida de um torcedor do Palmeiras na frente do Allianz Parque. Acho que as coisas poderiam ter sido diferentes se o Palmeiras tivesse brigado mais, brigado mais, botado a bunda no chão, não é? O Palmeiras atravessa o jogo com o Chelsea sem tomar cartão, sem nada, sem chegar nos jogadores do Chelsea. E aí, meu irmão, se a piada vai continuar ou não? Isso é uma briga para corintiano, para São Paulino. A FIFA reconheceu o título de 51, mas a FIFA faz média com todo mundo. Ela reconhece porque o Palmeiras está chegando numa final como chegou no último sábado. O fato é que o Palmeiras tinha que acabar com essa piada definitivamente, teve a oportunidade. E por quê? Eu vou dizer para encerrar esse vídeo para você. Foi o adversário mais fraco que um brasileiro pegou numa final de Mundial. Foi o adversário, o time. Não estou dizendo que o time é fraco, o time inglês. Mas um time que não estava... O Chelsea vinha mal, tropeçando no campeonato inglês, etc. Eu acho que foi o adversário mais fraco que um brasileiro enfrentou em um Mundial de Clubes. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal do YouTube. E até o próximo vídeo. Valeu, torcedor! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho